Estamos com o Paulo Travassos, depois das meias finais de hoje de singulares neste campeonato do mundo individual de veteranos. Paulo, criou ouro, recebeu ouro, conseguiu o bronze inédito na sua carreira em singulares. Apesar de não ser o resultado que queria, imagino que saia daqui satisfeito. Claro, estou muito orgulhoso daquilo que fiz, da minha prestação, ao longo destas duas semanas, principalmente nesta segunda semana, em que tive jogos muito complicados e já tinha o desgaste lá da primeira semana e hoje era exato, eu queria ouro, não conseguiu, o adversário de hoje é muito complicado, muito complicado. É um ex-ATP, está a Say Davis, sul-africano, neste momento está a jogar na Austrália, joga sistematicamente torneios ITF na Austrália, tem um ritmo superior ao meu, mas mostrei que consegui, ainda tive um set point no primeiro set, consegui igualar o jogo, ele disse-me que tinha sido dos jogos mais complicados que tinha disputado ultimamente e acho que estou de parabéns, joguei solto, joguei o meu melhor ténis, diverti-me e acho que quem viu o jogo, acho que gostou. Sim, e o Paulo esteve na frente praticamente o primeiro set todo, ainda servei duas vezes para fechar, teve esse set point, eu a ver, fiquei com a ideia que se estivesse tão fresco como ele, porque ele teve jogos muito fáceis, que a partida... Sim, às vezes não é uma questão de frescura, é uma questão de rotina, de estar presente nestes momentos, muitas vezes, de não aparecer isto só de vez em quando e de repente aparece um set point numa meia-final de um campeonato do mundo à nossa frente e agora o que é que vamos fazer? Falta-me um bocadinho de tática, acho eu, falta uma parte tática, apesar de eu ser treinadora, não faço-me largas coisas próprias e faltou-me um treinador de fora que me dissesse o que é que eu teria que fazer e que visse a coisa um bocadinho mais friamente do que eu vi no campo. O desgaste mental também diria que é relevante para isso, não é? Sim, o desgaste mental é... Não ter discernimento se calhar. Claro, é verdade, isto é o desgaste, pois por acaso as condições estavam impecáveis, não estava muito calor, mas é o desgaste destas duas semanas que está-se a sentir. Ele foi mais um adversário muito diferente dos outros, portanto, esta semana enfrenta um jogador de serviço vôlei, um canhoto do fundo corte, este batia esquerda e direita as duas mãos, muito sólido. Quão difícil é, sobretudo com o desgaste físico e mental, ter mais um desafio totalmente diferente dos outros? É uma pessoa que tem que pensar imenso, ele quando jogava para o outro lado, eu tinha uma estratégia, ele tinha uma esquerda muito melhor do que... não é muito melhor, tinha uma esquerda melhor do que o lado direito, apesar de eu ter ambas as pancadas com as duas mãos, mas de funilha e punha-me em dificuldade muito mais do lado esquerdo, eu tentei insistir mais do lado direito dele, consegui fazê-lo correr, fiz jogadas espetaculares, umas porradas no meio, mas isso faz parte. Meia-final, jogou outra vez no corte central, hoje eu diria que com mais pessoas do que nunca, alguns caras muito conhecidos, foi o Machado por ali para ver, apareceu o João Lacos, conseguiu obter isso disso ou também reparou e pensou nisso durante o tempo? Eu vi que ele estava um bocadinho, estava a ver, o João Lacos é meu aluno, por isso insistiu, gostava de viver, apesar da vida pessoal dele estar um bocado complicada e eu adorei, adorei o ambiente, adorei que a minha família estivesse cá, adorei que as minhas filhas e a minha mulher vissem o jogo, que os meus amigos vissem o jogo, eu acho que consegui corresponder a um nível muito bom e mostrei-lhes aquilo que sou capaz e acho que dignifiquei o ténis português, o ténis frustrante português e dignifiquei a Portugal também. No total em duas semanas, se não me falham as contas, podem falhar, admito, mas acho que foram 13 vitórias entre equipas, individual, pares, pares mistos. Como é que acha que daqui a um, agora ainda é tudo muito quente, mas daqui a uns tempos como é que acha que vai olhar para este campeonato do mundo? Não sei se foi o mais especial de todos, como é que acha que vai olhar para este campeonato? É sempre especial por ser em casa, não é? Sempre, quando se está longe, às vezes tem efeitos, mas não tem o mesmo impacto que tem aqui em casa. Vou olhar com saudade, com, digamos, um dever cumprido, apesar de não ter ganho nada, quer dizer, ganho o terceiro lugar, mas um dever cumprido de ter jogado ao meu melhor nível. E deixa-me dizer uma coisa, a organização foi impecável, foi bem. É comum as pessoas dizerem que a organização é muito boa, mas eu queria deixar aqui também um obrigado aos árbitros, ao staff que ajudou na organização deste Mundial, os bastidores deste Mundial foram meticulosamente organizados, a vocês dois também já tive a oportunidade de manifestar o meu apreço pela reportagem, pelo trabalho feito. Eu acho que nós estamos de parabéns, porque não usamos tão bem as coisas. Vou olhar, como disse, com saudade, com nostalgia e com, se tiver alguma coisa gravada, vou rever alguns bons momentos. Para o ano, se quiser voltar a jogar em casa, é só descer uns calõezinhos. Exato. E aí vou ter que me preparar fisicamente muito melhor. Esta medalha é cedo, agora ainda vai descansar, desfrutar, mas vai dar o bichinho para o ano voltar ainda mais? Agora que já esteve tão perto, vai querer tentar outra vez? Sim, para o ano vai ser mais complicado. Vamos para a cidade do México. A cidade do México é um ambiente muito fluido, já lá tive a oportunidade de estar. Não é muito agradável. Os mexicanos dizem que vão organizar a coisa muito bem, eu acredito nisso, porque eles são simpatiquíssimos, eu conheço os mexicanos muito bem. Eles vão-se demorar para, pelo menos, se aproximarem com a nossa organização e acho que vai depender um bocadinho daquilo que for oferecido e das condições que foram oferecidas. Porque estar lá duas semanas na cidade do México é muito complicado. Se não jogarem a altitude de quase 3 mil metros é muito desgastante e muito complicado. Vamos ver. se eu não tenho outras opções para ir, entretanto, e expulir, digamos, o individual do México. É uma questão a estudar. Jogou as três competições, é algo que planei fazer outra vez? É algo que se calhar este mundial lhe disse para não fazer outra vez? Como é que, o que é que age neste momento? Com a certeza que não vou fazer outra vez. É demasiado. Ainda por cima agora tenho, já vi o que consigo fazer em singulares, vou-me dedicar mais aos singulares e vou dedicar um bocadinho dos pares. E não eram as medalhas que queria, mas são duas medalhas. Como é que sabe ter duas medalhas? Sabe, ótimo. Estas medalhas aqui é que sabem bem, é a nível internacional. Eu dou muito importância também a nível nacional. Mas a nível nacional a competição é muito fraquinha, não tem o impacto que estas medalhas têm, não é? Isto reproduz e retrata um bocadinho realmente o meu nível e espelha, digamos, aquilo que eu sou capaz de fazer e que posso fazer. Obrigado Paulo. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.